Informação a ser apresentada no balanço patrimonial ou nas notas explicativas. 93. A entidade deve divulgar, no balanço patrimonial ou nas notas explicativas, detalhamentos adicionais às rubricas apresentadas, subclassificações, classificadas de forma adequada às operações da entidade. 94. O detalhamento proporcionado nas subclassificações depende das exigências das NBCs TSP e da dimensão, natureza e função dos valores envolvidos. Os fatores estabelecidos no item 91 também devem ser utilizados para decidir as bases para tal subclassificação. As divulgações variam para cada item, por exemplo. 94. A Línea A. Os itens do ativo imobilizado devem ser segregados em classes de acordo com a NBCTSP 07. A Línea B. As contas a receber devem ser segregadas em valores a receber de taxas dos usuários, tributos e outras receitas de transações sem contraprestação, contas a receber de partes relacionadas, pagamentos antecipados e outros valores. 94. A Línea C. Os estoques devem ser subclassificados, de acordo com a NBCTSP 04, estoques, em classificações, tais como mercadorias para revenda, insumos, materiais, produtos em elaboração e produtos acabados. 94. A Línea D. Os tributos e transferências a pagar devem ser segregados em restituição de tributos a pagar, transferências a pagar e valores a pagar a outros membros da entidade econômica. 94. A Línea E. As provisões devem ser segregadas em provisões para benefícios a empregados e outros itens. 95. A Línea F. Os componentes do patrimônio líquido devem ser segregados em capital integralizado, resultados acumulados e quaisquer reservas. 95. Quando a entidade não possui nenhuma parcela de capital representado por ações, ela deve divulgar o patrimônio líquido no balanço patrimonial ou nas notas explicativas, demonstrando separadamente. 95. A Línea A. O capital integralizado, consistindo do valor total acumulado, na data das demonstrações contábeis, das contribuições dos proprietários menos as distribuições aos proprietários. 96. A Línea B. Resultados acumulados. 96. A Línea C. Reservas, incluindo descrição da natureza e finalidade de cada reserva dentro do patrimônio líquido, é. 95. A Línea D. Participação dos não controladores. 95. A. Se a entidade reclassificou. A Línea A. Instrumento financeiro com opção de venda classificado como instrumento patrimonial, ou. 95. A Línea B. Instrumento que impõe à entidade a obrigação de entregar à contraparte o valor pró-rata dos seus ativos líquidos, patrimônio líquido, somente na liquidação da entidade e é classificado como instrumento patrimonial. 96. Entre passivos financeiros e o patrimônio líquido, ela deve divulgar o montante reclassificado, o momento e o motivo dessa reclassificação. 96. Muitas entidades do setor público não possuem capital representado por ações, mas a entidade é controlada exclusivamente por outra entidade do setor público. 97. A natureza da participação do governo no patrimônio líquido da entidade é, provavelmente, a combinação de capital integralizado e do valor resultante dos resultados acumulados e reservas que refletem o patrimônio líquido atribuível às operações da entidade. 97. Em alguns casos, pode haver a participação de não-controladores no patrimônio líquido da entidade. Por exemplo, no nível do governo como um todo, no sentido amplo, a entidade econômica pode incluir empresa estatal que foi parcialmente privatizada. Consequentemente, pode haver acionistas do setor privado com participação no patrimônio líquido da entidade. 98. Quando a entidade possui seu capital representado por ações, além das divulgações previstas no item 95, ela deve divulgar as seguintes informações no balanço patrimonial ou nas notas explicativas. Aline a A. Para cada classe de ações do capital. Item 1. A quantidade de ações autorizadas. Item 2. A quantidade de ações subscritas e inteiramente integralizadas, e subscritas mas não integralizadas. Item 3. O valor nominal por ação, ou informar que as ações não têm valor nominal. Item 4. A conciliação entre as quantidades de ações em circulação no início e no fim do período. Item 4. A linha A. V. Os direitos, as preferências e as restrições associados a essa classe de ações, incluindo restrições na distribuição de dividendos e no reembolso de capital. Item 6. Ações ou cotas da entidade mantidas pela própria entidade, ações ou cotas em tesouraria, ou por controladas ou coligadas, é. Item 7. Ações reservadas para emissão em função de opções e contratos para a venda de ações, incluindo os prazos e respectivos montantes, é. A linha B. A descrição da natureza e da finalidade de cada reserva dentro do patrimônio líquido. ó Legenda Adriana Zanotto